Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um passo a passo e olha o que eu venho trazendo pra vocês hoje. Então, deixem o seu like aí no vídeo e vamos lá aprender esse passo a passo. Bom, meus amores, já estou aqui com a fita de organza, tá? Vamos estar trabalhando com ela hoje. Essa daqui é a número 5. Vou aparar ela aqui um pouco e, sei lá, vou estar cortando 7 pedacinhos com 7 centímetros. Então, vou medir aqui, ó, 7 centímetros e vou cortar. Acerto a fita pra ficar bem retinha. E corto. Agora, eu vou sobrepondo, ó, e vou cortar mais 6, totalizando 7 pedaços com 7 centímetros cada. Cortei os 7 pedaços, agora eu vim selando bem de leve, tá? Só pra não desfiar enquanto a gente trabalha com ela. Bem de leve. Agora, a gente vai estar precisando de agulha e linha, tá? A linha na mesma cor da fita. Vou pegar um pedaço, vou dobrar assim, ó, e vou dobrar assim. Formando uma casinha, deixo todas as pontinhas iguais, ó. Esse aqui vai ser o lado da frente. Vou juntar todas as pontinhas pra trás. E volto pra frente novamente, ó. Dobrando um lado pra um lado e o outro pro outro. Vai ficar assim, ó. Feito isso, eu seguro aqui. Selo aqui, ó. Aperto pra unir. Uniu, ó. Eu venho com a agulha e passo aqui na pontinha. Ficando assim. Vou pegar outro pedacinho. Fita de gorgurão, tá? Número 5. Cortei um pedacinho de 7 centímetros. Dobro pra cá, ó. E dobro por cima. Vai ficar assim a parte de trás. Mas eu acerto as pontinhas, ó. Jogo tudo pra trás. Assim. E agora eu jogo pra frente. Um lado. E outro. Ó. Ficou assim. Eu seguro aqui. Agora a célula. Célula que é pra tá unindo tudo. Uniu. Ficou assim, ó. A parte de trás, como é que fica. Agora eu passo. Na agulha, ó. E vou tá fazendo assim, meus amores. Esse é o passo a passo da montagem. Da flor, tá? Ó. Jogo pra trás. Deixo bem certinho as pontas. Jogo pra trás. Depois jogo pra frente. Seguro. Seguro. Selo. E passo na agulha. Então, se vocês estão gostando, meus amores, desse passo a passo. Deixem o seu like aí no vídeo, tá? Que isso me ajuda muito. Caso você ainda não seja inscrito. Se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Ativa o sininho de notificações. Que toda vez que eu postar conteúdo novo por aqui, vocês serão sempre notificados, tá? Deixem aí nos comentários que vocês estão achando do passo a passo, tá? Finalizei mais um botãozinho. E é só passar na agulha. Depois de colocar todas as pétalas na linha, a gente vai tá amarrando, tá? Vou dar quatro nozinhos, ó. Puxo bem. E vou dar quatro nozinhos. Dois. Três. E quatro, tá? Vou cortar a parte da linha que tá com nó e vou deixar que tá na agulha. Venho arrumando, ó. Essa flor pode utilizar tanto a parte de trás, tá? Que é essa. Quanto o outro lado, tá? No caso, eu vou tá utilizando esse lado aqui. Mas pode tá utilizando os dois. Como é que fica a flor, tá? Eu vou tá deixando a agulha e linha aqui. Vou tá pegando agora o barradinho. Deixa eu afastar a flor. O barrado vai ser tecido oxford, tá? Que eu vou tá utilizando. E esse barradinho, ele tá medindo 16 centímetros de altura. Por 54 de comprimento, tá? Eu vou dobrar ele ao meio. Vou dobrar assim. E assim. E aqui eu vou tá marcando o meio do tecido, tá? Aqui eu marquei o meio do tecido. Vou posicionar a minha flor onde eu quero que ela fique, tá? Vou posicionar ela aqui, que eu vou tá fazendo o outro e colocando desse lado. Então, antes de colocar o chato, eu vou tá costurando a flor no tecido. No meio de uma. Aqui eu passei na pontinha aqui. Volto, ó. Dando um pontinho. Puxo lá atrás. Arrumo. Vou vir aqui, ó. Na próxima. Aqui. E vou dando um pontinho. Vou arrumando nessa outra aqui, ó. Mesmo processo. Vou dando pontinhos em todas elas. Por isso que a linha tem que ser na mesma cor da fita, tá? Porque a gente dá o pontinho e não mostra. E tem que ser bem no cantinho mesmo, tá? Então, aqui, ó. Vários pontinhos. A parte de trás, como é que vai ficando. Costurei, ó. Toda a flor aqui em volta do meio. Aqui vocês podem tá colocando pérola, meio pérola, tá? Aqui, no caso, eu vou tá utilizando esse chato. Então, eu vou tá costurando ele aqui. Eu vou posicionar ele aqui no meio. E com a agulha e linha, eu vou costurar. Então, eu vou pegar... Passar três vezes por dentro desse furo e três por esse, tá? Costurei o chato, ó. Venho aqui atrás. E arremato com dois nozinhos. Arrematei, passo por dentro, ó. Novamente. E aqui eu corto. Ó, como é que ficou a flor. Agora, eu vou tá colocando outro pedaço de linha aqui na agulha. Pra tá costurando as pétalas. Aqui eu coloquei. Mesma linha, tá? Como o meio da flor já tá costurado. Vou tá prendendo as pétalas pra não ficar levantando. Então, como vai ser? Eu vou levantar essa parte aqui, ó. Abri. E aqui dentro, eu vou tá dando dois pontinhos. Então, eu vou vir por trás, ó. Do tecido. Aqui bem na pontinha, ó. Da pétala. Vou dar um ponto, ó. Dei um ponto. Volto no mesmo lugar, ó. E dou o segundo. Dei dois pontinhos, ó. Eu puxo e solto a parte da frente, ó. Vai ficar coberto a parte da costura. Costurei essa. Venho na próxima, ó. Abro. Ajeito a pétala, tá? Abro. E dou dois pontinhos. Ó. Puxo a linha toda. Não puxo muito pra não franzir, tá? Eu deixo a linha reta aqui atrás, ó. Rente com o tecido. Deixei ela rente. Dou um pontinho. Dou o segundo. Puxo, ó. E solto. Ó. As pétalas vão ficar presas e não vai ficar mostrando costura. E assim por diante, ó. Levanto. Dou um pontinho, ó. Puxo. Dou o segundo. Puxei bem. Agora é só soltar, ó. Como é que vai ficar na parte de trás? Ó, como é que ficou a parte de trás. Meus amores, depois de prender todas as pétalas. Ó, ó. Como é que fica bem seguro, tá? E fica bonito. Aqui eu vou tá fazendo outras flores dessa pra tá colocando aqui também. Pronto, gente. Fiz mais uma flor e costurei do lado, ó. A parte de trás, como é que ficou. E fiz mais duas pétalas, tá? Que é pra fazer o botãozinho, tá? Então, faço mais duas pétalas. Se vocês quiserem mais botões, é só fazer mais pétalas da flor, tá? É a mesma medida, sete centímetros. Vou reservar e vou pegar um lápis comum pra fazer o risco. Então, tem duas flores, né? O que eu fizer desse lado, eu vou reproduzir do outro, tá? Então, aqui, ó. Eu vou tá fazendo um pequeno risco, que é pra eu tá colocando o botão. E do lado, eu vou fazer uma folhinha. De um lado. E do outro, aqui, da parte onde eu vou colocar o botão. Viro o lado de cá, ó. Vejo onde eu vou colocar o botãozinho também. Marco. Faço uma folhinha pra um lado. E uma folhinha pro outro, tá? Aqui, eu vou fazer uns galhinhos, ó. De um lado, do outro. Nessa outra parte aqui, ó. Faço o mesmo, tá? O que eu faço é de um lado, eu vou reproduzir do outro. Igual. Fiz um galhinho pequeno aqui. E outro aqui. Pra tá bordando, eu vou tá utilizando essa linha aqui. Que é a linha Clare. Então, já coloquei aqui na agulha. E dei um nozinho na ponta. Nesses riscos maiores, eu vou tá utilizando o ponto pena. Então, eu venho aqui, ó. Coloco a linha em cima do risco. Pego de um lado, dou um ponto. Passo o segundo desse também. Agora, é só intercalando. Vou pra um lado, vou pro outro, ó. Fio esses dois pro lado de cá. Venho pro outro lado, ó. E vou intercalando. Um lado. E outro. E assim, eu vou preenchendo o risco, tá? Um lado. E outro. A linha principal tem que sempre ficar em cima do risco. A parte de trás, como é que vai ficando. Um lado. Um lado. E outro. Um lado. E outro. Aí, quando chegar, ó, no finalzinho do risco, eu vou lá pra trás, ó. Como é que ficou a parte da frente? Venho aqui atrás. Pego o último ponto. Dou dois nozinhos. Bem apertado, tá? Agora, eu vou pro penúltimo ponto. E dou mais dois nozinhos. Pronto, agora é só cortar. Como é que fica a parte de trás? E a parte da frente? Preenchi todos os pontos pena. Como é que ficou a parte de trás, ó. Agora, vamos estar fazendo as folhinhas, tá? Eu vou estar utilizando a mesma linha. Vim aqui por trás, ó. Tem esse risco aqui no meio, eu vou pegar nele e vou sair em um lado da linha principal, tá? Saí desse lado. Pego no meio e intercalo saindo do outro. Pego no meio e vou saindo do outro. Sempre intercalando. E dessa forma, ó. Lá é preenchendo a folha, tá? Bem simples, ó. Só intercalando. E lembrando que os pontos tem que ser bem juntinhos, que é pra não ficar mostrando a trama do tecido, tá? Então, tem que ser os pontos bem juntinhos. Aí, quando terminar de preencher a folha, eu volto no tecido. Vou lá pra trás, ó. E vou arrematar dando dois nozinhos. Dei dois nó. E vou passar por dentro da folha, pela parte de trás, ó. E aqui eu corto a linha. Aí, o acabamento vai ficar escondido aqui. Como é que ficou a parte de trás. Agora, vamos estar colocando os botões, tá? Eu vou estar utilizando a mesma linha ainda. Pra prender. Eu fiz o talinho aqui. Então, eu vou posicionar ele aqui, ó. Na ponta. Vou deixar esse espaço aqui pra tá fazendo o caule dele. Já dei o nozinho na linha. Vou vir por trás. Aqui, ó. Saí aqui. E agora, eu vou estar costurando com essa linha. Esse botão. Então, tá aqui, ó. E eu vou costurando aqui. Saio lá atrás, ó. E vou dando... Vários pontinhos. Vamos prendendo esse botão aqui. É só ir dando vários pontos, ó. Ó, dei vários pontinhos. Agora, eu vou estar fazendo o ponto rococó aqui, ó. Então, eu saí desse lado. Saí desse lado. Vou entrar por esse. E vou sair no outro aqui, lá daqui, novamente, ó. Assim. Deixar a agulha assim. Empurro a agulha mais um pouquinho. E com essa parte da linha, eu vou enrolando aqui mais ou menos uns 20 vezes. Na agulha. Ó. Enrolei. Seguro a linha e vou puxando a agulha. Ó. Assim, forma o ponto rococó. Entro aqui, ó. Como é que ele ficou. Venho aqui atrás. Eu arremato esse ponto. Dando dois nozinhos. Pronto. Mas não corto a linha. Como é que ficou, meus amores? E aqui, eu vou fazer um talinho com ponto corrente. Então, eu saí aqui, ó. Bem no tronquinho. Onde eu tava arrematando, ó. Aqui. E vou fazendo um ponto corrente, ó. É pra fazer o talinho. Tô saindo a argola, ó. Entro na argola novamente e vou fazendo. Bem simples. Ponto corrente. Ó. Finalizei. Entro aqui no tecido. Vou lá pra trás, ó. Ó como é que ficou. Tá, ó. Venho aqui atrás. Arremato. Dois nozinhos e corto. Como é que ficou, meus amores? Aí, eu vou tá prendendo o botão aqui também. Então, eu vou vir com a linha de costura. Na mesma cor da fita. Vou dar um nozinho. E aqui, ó. Posiciono ela. Abre essa parte, ó. Abri. E aqui, na ponta. Feito, eu fiz na flor. Eu vou dar dois pontinhos, ó. Dou um. Volto no mesmo lugar. E dou dois pontinhos. Solto, ó. Não vai ficar mostrando a costura. Venho aqui atrás. E dou dois pontinhos com dois nol, tá? Aqui é só cortar agora. Ó. Ficou bem preso. E ficou assim, gente, ó. Depois de ter colocado os botõezinhos, ó. A parte de trás. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se gostou, não esqueça de estar deixando o like, tá? De se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E de compartilhar o vídeo. Então, é isso, meus amores. E até o próximo passo a passo aqui no canal. E até o próximo passo a passo.